Vou discordar do seu tio, parece, que disse que tem dois deuses. Para mim só tem um deus. Só tem o senhor dos exércitos, que esse é o único que é deus de verdade. E lembrar que o senador Donizete fala numa oposição que é virulenta, que é agressiva, e ele vem do PT, que quando a oposição fazia, não tinha respeito a nada e a ninguém. O PT se recusou a participar do colégio eleitoral, para virar a página da ditadura, porque era conveniente a vocês naquela época. O PT se recusou a assinar a Constituição brasileira, que hoje o senador Donizete faz loa. Essa postura incoerente, senador, essa postura que chega à raia do cinismo, que está, me perdoe a franqueza, irritando cada vez mais a população brasileira, e a raiva, sim, da população é contra a política, de forma geral, mas contra uma presidente que foi à televisão e mentiu ao povo brasileiro. A presidente Dilma disse, em rede nacional, paga pelo contribuinte, foi o contribuinte que pagou aquela rede nacional, onde ela disse com todas as letras de viva voz, que a energia iria reduzir em 18%, vai subir 70%, está com 13%, vai cair mais, porque agora em abril o trabalhador brasileiro vai receber mais uma vez a sua conta de luz aumentada. Foi a presidenta da República, e não fomos nós da oposição, que disse que a taxa de juros iria cair, que a inflação estava sob controle. E quanto mais vocês ficarem deslocados da realidade, não compreendendo que o governo quebrou o país, que o PT está afundado num mar de lamas de corrupção. E que não houve, e que não houve. É sim, quem criou uma estrutura criminosa para assaltar o Brasil foi o PT. Porque nós fomos governo e não havia essa estrutura criminosa na Petrobras. O próprio Pedro Baralusco disse na CPI, para a contrariedade de vocês, comecei a praticar corrupção na minha pessoa física. Foi a partir de 2004 quando se institucionalizou, porque passou a ser um modo exoperante, passou a ser um modo de ação, que não é só na Petrobras, é no BNDES, é na Eletrobras, se espraiou pelo governo federal inteiro. Essa conduta, nessa visão que se tem, de que se pode fazer tudo o que os outros faziam, não fazíamos de forma nenhuma. Este é o problema. É que quando o PT chegou ao poder, achava que nós fazíamos o que nós nem sonhávamos em fazer, porque tínhamos uma postura ética, de respeito. E não adianta tentar nivelar por baixo. Porque as pessoas vão para as ruas. Porque mais do que ética e providências em relação à honestidade, senador Donizete, as pessoas também querem governo, as pessoas querem educação. O que estão fazendo com os jovens brasileiros, não se faz através do FIES. Se vendeu ilusão a milhões de jovens para se ganhar uma eleição. E ficam agora com a desculpa mais esfarrapada do mundo, que o site está com problema. O sistema está com problema. Não, é porque quebraram o país e não tem mais dinheiro para financiar os estudantes que acreditaram no governo. E o que será feito da vida desses jovens que foram usados, manipulados, que manipulam um copo de água como esse? Isso não se faz. Como não se faz em relação às famílias beneficiadas da Minha Casa Melhor, do Pronatec, um programa tão difundido que simplesmente acabou. E as famílias mais pobres ficando mais pobres. Porque lá no Nordeste de onde eu venho, os beneficiários da Bolsa Família já começam a, infelizmente, bater na porta dos prefeitos pedindo comida. Porque a inflação já corroeu o poder de compra do Bolsa Família. Enquanto o governo do PT não reconhecer esta realidade e não se aproximar do Brasil real, seguramente vocês vão estar se afundando cada vez mais. Porque não tem mais economia para sustentá-los. Porque foi o governo do PT que destruiu a economia. E o povo vai pagar o preço. Uma crise ética que não se tem precedentes na história do país. E não vamos aceitar esse discurso, que sempre foi assim. Sempre foi assim coisa nenhuma. Nós nunca colocamos uma estrutura para assaltar o Estado brasileiro, como vocês colocaram. E está sendo revelado. E não aprendem. E tem reincidência, já condenados com novos processos. Acabar com essa história, dizer que todo mundo rouba. Eu faço política há 30 anos e não roubo. Tenho uma vida limpa. E posso fazer esse debate aqui porque não tenho rabo preso. E vou fazer a voz do povo brasileiro que está dizendo chega, basta, queremos um governo sério, ético e que funcione na educação, que não funciona. Na saúde, com o caos que nós estamos vivendo. A segurança pública não se fala. Então, as pessoas estão dizendo opa, calma. Nós não vamos continuar trabalhando, pagando imposto para manter uma estrutura de poder que aparelhou o Estado brasileiro de tal forma e que acha que nós, sociedade brasileira, somos obrigados a manter esse projeto de poder que já vai com 12 anos e continua querendo responsabilizar o passado pelas mazelas atuais. Se não houver humildade, humildade de verdade, se não houver disposição para o diálogo sincero, essa crise vai se agudizar. porque temos um governo que infelizmente não consegue se encontrar, não consegue olhar para a cara do povo brasileiro tamanha as mentiras que foram apregoadas durante a campanha eleitoral. Infelizmente, não é agradável a mim fazer essa afirmação. Não sinto prazer nenhum em dizer a presidente do meu país, a presidente da República, mentiu ao povo brasileiro. E mentiu mesmo porque ela sabia de toda essa realidade e escondeu essa realidade do nosso povo pintando um quadro azul para ganhar a eleição de todo jeito. Ou alguém vai acreditar que se tudo isso que está acontecendo nesta quadra tivesse acontecido no período anterior à eleição, o resultado teria sido o mesmo. Claro que não. Daí a irritação das pessoas. Daí essa cobrança constante. E a conclusão da minha fala para que o senador Otto possa ocupar a tribuna é que pacote requentado não vai resolver. As pessoas não engolem mais pacote requentado. As pessoas querem providências. As pessoas querem ação. As pessoas querem aquilo que o Brasil hoje infelizmente não tem. As pessoas querem governo. que o Brasil infelizmente não tem. Obrigado.